A mostra de obras da memória, que estamos apresentando aqui em Belo Horizonte, na Avenida de Lucas, ela deriva da exposição realizada no Centro Cultural do Brasil, lembrei-me específico, que obteve o prêmio de melhor exposição do ano da Associação Paulista de Críticos e da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Essa mostra reúne um número expressivo de obras que integrarem essa exposição em São Paulo e é uma oportunidade, sem dúvida, fundamental para que as pessoas possam travar contato com uma das mais importantes artistas brasileiras da segunda metade do século passado. A Melia Toledo, ela embasa o seu trabalho através de uma profunda pesquisa com materiais e com suportes diferenciados. Não se trata de uma artista de estilo definido, e sim de uma pesquisadora, de uma mulher comprometida com as questões essenciais da contemporaneidade, que caminha no sentido da ação contemporânea. A Melia integra um grupo excepcional de mulheres brilhantes na arte brasileira, como Lígia Parque, Lígia Clark, Mirachem, Ana Bela Caica, Regina Silveira, uma série de artistas que, na verdade, transformaram a arte do nosso país e que compreenderam a passagem do moderno contemporâneo de uma maneira, digamos assim, mais suave e, ao mesmo tempo, mais provocativa, se utilizando de objetos e de pesquisas que, ainda hoje, são essenciais na compreensão dos processos culturais e artísticos do Brasil. Essa exposição traz obras dos anos 60, obras nas quais os elementos metálicos, digamos assim, são muito marcantes e, ao mesmo tempo, ela deriva no sentido de interagir com as pessoas, numa proximidade, numa relação com culturas diferentes, que é muito típico dos anos 60. A Melia, num certo sentido, pode ser caracterizada como a grande dama da cultura do Brasil. Ela se sensibiliza com os movimentos alternativos da época, uma época muito forte, com os movimentos feministas, nos quais a Melia se integra de maneira corporal, visceral. Ela participa das lutas políticas da época, um momento delicado no Brasil, onde o país, depois de uma experiência espetacular, democrática e com ousadas ações trabalhistas que, no governo popular, se defronta com o golpe militar e com uma ditadura cada vez mais cruel, que, na verdade, assume sua tripulência na década seguinte, nos anos 70, que a Melia enfrenta com dignidade, preservando as suas ações fundamentais, estabelecendo cada vez mais trabalhos com matérias, digamos, não muito nobres da arte, da arte plástica e coisas do gênero. A Melia entra na participação política e, ao final, já nos anos 80, com a re-democratização do Brasil, nós encontramos uma artista plena, uma artista generosa, com grandes espaços públicos, com a construção de bandois, de objetos como os dragões cantantes, com uma série, enfim, de ações, de trabalhos e de provocações que exigem da pessoa não apenas o seu aspecto contemplativo, mas sim a sua participação, a sua integração, a sua verdade, o seu compromisso, a sua cumplicidade. É isso que, na verdade, essa exposição do Obras da Memória pretende trazer ao público mineiro, ao público de Belo Horizonte. A ideia fundamental de que a arte é um instrumento de transformação, que a arte é um instrumento de provocação, de sensibilização dos saberes. A arte não é apenas um exercício de contemplação, é um exercício de pesquisa e é um exercício que, na verdade, justifica e valoriza a essência humana. Portanto, é fundamental que vocês venham travar contato com a Melia Toledo, uma artista que, na verdade, nos orgulha e faz receber a inteligência, o talento e a sensibilidade do povo do nosso país.